Saudações deles, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Meia Lua, eu sou o Caio Nobres, tô de volta aqui com ele, meus amigos. E aí, manos, hoje Alanius Game Show. Exatamente, galera, estamos aqui nesse vídeo para apresentar para vocês um show do Alanius. Mentira, a gente vai falar da Tokyo Game Show, man, fiquem tranquilos aí. A gente não vai fazer vocês passar por esses horrores aqui nesse vídeo de hoje, não. Porque nós temos que falar aí, galera, sobre Capcom, cara, neste evento maravilhoso e apresentar para vocês aqui o que vocês podem esperar da empresa neste evento, rapaz. A gente estava vendo aqui muitas notícias que eles liberaram acerca dos conteúdos que eles irão apresentar e nós teremos bastante coisa ali sobre seus principais títulos, meus amigos. Então nós vamos atualizar vocês de tudo o que vai rolar aí e o que pode aparecer também. Mas antes de continuar, você já sabe aí como é que é o esquema, né, mano? Dá aquele hadouken aí no like, atira na inscrição do canal e se transforma em um lobisomem e bate nesse sininho aí, cara. É uma regra do YouTube, você sabe muito bem aí, se vocês não ativaram o sininho, vocês não recebem os nossos vídeos, entendeu? Acessem também o nosso site, camelô.net, a nossa plataforma roxa e principalmente acessem os nossos grupos lá do Discord e do Telegram para vocês terem uma interação mais próxima da gente e conversar também sobre tudo o que está rolando no mundo dos games, cara. Beleza? Está tudo aqui embaixo no comentário fixado. Então vamos lá, meu querido Alanios, falando primeiramente aqui, cara, sobre Street Fighter, né? Vamos tirar o Elefante da Sala, que é um jogo de luta, coisa que a gente gosta pra caramba, é um dos focos do canal aqui, mas não completamente, porque agora vamos trazer muitas coisas de outros jogos pra vocês aí também e nós teremos novidades aí desse jogo maravilhoso, Alanios. Sem dúvida, né? Então, antes de mais nada, algumas pessoas podem estar se perguntando, por que Capcom, né? Então, a resposta é, primeiro, porque a gente gosta da Capcom, segundo, porque eles trouxeram alguns títulos muito interessantes no último anúncio aí do Play, e tal, alguns títulos ficaram bem hypados, e a gente acredita que vocês devem estar interessados em saber sobre esses títulos. E aí, começando pelo Street Fighter aí, as informações são bem interessantes aí. A gente viu no anúncio, no último anúncio da Capcom sobre Street Fighter V, né? Uma nova temporada, trazeram novos personagens aí, foram anunciados Dan, Rose, Akira do Rival Schools aí, né? Realmente algo inesperado, é algo que muita gente queria há muito tempo. E a gente ficou querendo mais informações a respeito aí desses personagens, e ao que parece, nesse sábado, a Capcom vai trazer aí informações a respeito de Street Fighter V e talvez alguma coisa sobre esses personagens, é isso mesmo, Kai? Exatamente, cara. Eles apresentaram pra nós aí no Summer Update, essa temporada 5, com esses novos personagens. Inclusive, tem o Ouro também, que é um outro personagem que eles mostraram que irá chegar para o Street Fighter V. Só que assim, nessa apresentação, eles só falaram um pouco a respeito desses personagens, eles mostraram ali gameplays deles para o Street Fighter IV, entendeu? A Rose, pelo menos. Acho que eles mostraram alguma coisinha bem rápida, assim, do Dan no Street Fighter V, mas com uma qualidade bem baixa também. Então, não deu pra gente ter uma ideia muito boa como é que tá o gameplay do personagem, mas, pelo jeito, cara, de acordo com o site deles aqui no Capcom Unit, né? Que é o site oficial da Capcom, eles devem mostrar e falar sobre esses personagens. Esperamos que eles demonstrem um pouco de gameplay deles aí pra gente no Street Fighter V, entendeu? Eu acredito que eles não irão mostrar de todos. Eles podem falar sobre cada um deles ali, mas pode ser que eles mostrem apenas de alguns, entendeu? Porque eu acredito que eles não estão trabalhando com todos ao mesmo tempo. Visto o tempo de lançamento de cada um, né, no ano que vem, que o espaçamento é bem longo, e a gente vai ter personagem ali até lá pro meio do ano, então acredito que eles devem mostrar o Dan logo de cara, alguma coisa do tipo. É, em jogos de luta, geralmente, né, existem alguns times, pequenos times, que são responsáveis aí por personagens em específico. É, a gente não sabe como que a Capcom tá trabalhando, o ritmo que eles estão seguindo. Esse evento vai dar um feedback bem interessante pra gente, de como que eles estão trabalhando com o Street Fighter V, e da velocidade que esses personagens estão ficando prontos, né? Eu acredito que vai ter mais Dan do que qualquer outra coisa, porque a gente já viu alguma coisinha do Dan. Os outros personagens, eles não mostraram nada, o que aponta que tava em estágios bem iniciais de desenvolvimento. No entanto, a gente não sabe o ritmo, e aí a gente vai conseguir ver isso de uma forma muito legal aí, provavelmente, dentro desse evento que vai ter no sábado aí. Exatamente, cara. E não para por aí, meus amigos, porque nós teremos também aqui apresentações de Devil May Cry 5, eles irão mostrar novidades aí da Special Edition pra gente, e eles disseram aqui, cara, de acordo com o cronograma, que nós teremos, de fato, gameplay aparecendo. Claro, entendeu? Porque essa edição especial aí, eles vão lançar ainda esse ano junto com a nova geração. Então, é natural que eles já mostrem um gameplay pra gente ali, até porque é um jogo que já tá pronto, entendeu? Isso é um conteúdo adicional que eles vão fazer ali, poder mostrar pra gente. E eles devem demonstrar não só o poder do Ray Tracing, as novidades que eles estão trazendo, novos modos de jogo, assim como a cereja do bolo dessa edição, que é o gameplay do Virgil, né? Que a gente precisa ver esse negócio rodando aí, a gente precisa ver um pouco mais. Porque no trailer, a gente tem um vislumbre, mas não é muita coisa, não é um gameplay corrido, deles mostrando as possibilidades que a gente tem com o personagem, entendeu? Então, a gente deve ver muito mais dele acontecendo ali, poderes, combos, combinações, que a gente pode fazer de diferentes tipos, entendeu? Então vai ser bem legal, Alanis. Talvez a gente tenha um showcase meio extenso do Virgil, uma demonstração mais clara aí das novas propostas do jogo em cima de dificuldade, velocidade de turbo e etc. Coisas que a gente comentou lá no vídeo sobre o The Winner Cry 5, dá uma olhadinha lá. E nós teremos também, cara, atualizações aí sobre Monster Hunter. Pra quem curte o jogo aí, a gente vai ter o Monster Hunter Rise e o Monster Hunter Stories 2 chegando para o Nintendo Switch aí e eles devem trazer também atualizações sobre esses jogos, cara. Por último e não menos importante, né? A gente vai ter aí o Resident Evil Village, que vai finalizar a apresentação aí. Então, sábado vai ser uma abertura, Street Fighter 5, Monster Hunter aí, uma história muito louca, alguma coisa envolvendo Rathalos aí. E no domingo a gente começa a abertura do evento, The Winner Cry 5 e Resident Evil Village aí pra encerrar. Cara, eles trouxeram umas informações muito interessantes no segundo trailer, deram umas dicas a respeito da história. Conseguiu pegar alguma coisa, cara? Então, cara, esse segundo trailer, ele me deixou, foi mais interessado ainda em saber sobre a história. Por quê? A gente vê logo no início ali, mano, Chris parado, uma unidade chegando ali e tal, confrontando ele e depois parece que dando uma coronhada no próprio Chris. Então, assim, eu fiquei bastante curioso pra poder entender o que que tá rolando ali. E depois a Mia vem contando uma história pra gente com relação a uma fábula, a uma espécie de ficção e tal, que, à medida que ela vai contando, vai se desenrolando ali no trailer também com relação a história, o que que a gente tá vendo ali. Tipo, a aparição daquela bruxa, a aparição dos lobisomens. Então, não parece ser tanto uma ficção assim. Então, eu tô muito curioso pra poder saber o que mais eles estão planejando em termos de história pro jogo. Obviamente, eles não vão falar sobre história entregando ouro. Óbvio, né, cara? Mas eles devem dar, por exemplo, uma sinopse um pouco mais elaborada pra gente aí, entendeu? Fazer a gente entender um pouco mais o que que tá acontecendo, a atmosfera ali. E, principalmente, cara, isso é uma coisa que eu quero ver muito que eles apresentem lá pra gente. Um trecho de gameplay longo, cara. Eles mostrando ali os recursos do jogo, entendeu? A gente já sabe que a jogabilidade vai ser no estilo do Resident Evil 7, que é em primeira pessoa. Então, eu quero ver os aprimoramentos que eles vão trazer nesse sentido aí. A gente tinha visto algumas informações que alguns pontos ali iriam se assemelhar muito ao Resident Evil 4 naquela estágio mais inicial de desenvolvimento, que o jogo tava mais num aspecto de assombração e tudo assim. O inventário, eles comentaram que seria um pouco parecido com essa versão também. Então, eu tô muito curioso pra poder ver, cara, esses aprimoramentos. E espero que eles mostrem pra gente um gameplay um pouco mais longo. Isso sem falar que nós teremos os produtores lá, o Tsuyoshi Kanda e o Peter Fabiano também nesse painel pra poder falar um pouco mais sobre o jogo. Então, a gente pode esperar bastante informação sobre ele aí, cara. Ele tá com o lançamento previsto pra 2021, então eles devem passar algumas coisas pra gente ali, mas não tudo que devem ser passadas aí em apresentações futuras até o lançamento, entendeu? E eu tô bem curioso, Alex. Eu tentei prestar atenção no trailer aí pra ver se eu pegava alguma coisa na história. Não manjo tanto assim de Resident Evil, porque eu tenho medo de ficar jogando a parada, mas eu posso falar a respeito de criação de história, de narrativa, é que geralmente quando você coloca fábula em alguma coisa, você quer contar a origem de algum evento. Então, pode ser que eles estejam pensando em trazer pra gente uma origem a respeito dos fenômenos paranormais do Resident Evil 7, do que aconteceu com a tiazinha lá e tal, nesse Resident Evil 8 trazendo alguma informação pra gente de tipo, do porquê que aconteceu tudo aquilo, porquê que ela era daquele jeito, dos fenômenos e tal. E o Chris continua sendo uma interrogação pra mim, porque no primeiro ali aparece, ele meio que parece um vilão, de repente aparece ele essa unidade aí, eles estão capturando alguém e vai saber que tá pegando aí, vamos esperar o evento pra ver o que vai vir. É, você fica chamando a bruxa de tiazinha aí, mano, você toma cuidado não pra você ver. Na hora que essa bicha aparecer atrás do seu e tá com uma maldição, você vai ver. A bruxa é baratuxa, vai mandar um parangarico tirimi, mano. Nossa, sim. Bom, meus amigos, mas então é isso, cara. Espero que vocês tenham curtido aí essa atualização para você sobre a Capcom e o que a empresa vai trazer na tua game show com relação aos seus principais títulos aí. Comentem aqui embaixo o que vocês esperam disso também, se vocês estão empolgados com essas novidades, principalmente do Resident Evil Village, que eu acho que vai ser a grande atração ali do evento, entendeu? Por ser um jogo da franquia Resident Evil novo aí, cara, os outros jogos, eles já estão em voga há bastante tempo, já foram lançados e tudo mais, a gente vai ter basicamente atualizações de coisas novas, então o grande foco será realmente Resident Evil. A gente vai adorar ver a opinião de todo mundo aí e não se esqueça novamente de deixar o seu likezinho aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não ter a indicação dos próximos vídeos, meus amigos. Nós ficamos por aqui, um beijo, gostou, você dá uma olhada para o pinto esquerdo e direita de cada um de vocês, até mais... Fui, mais! E aí